Então vamos falar aí sobre o Gabriel Milito. Gabriel Milito. São sete vitórias, quatro empates desde o começo dele no Galo, 76% de aproveitamento praticamente, 25 gols, gente. É mais de dois gols por jogos garantidos ali, que o Atlético já sabe que vai comemorar quando começa o jogo do Galo. Dez gols sofridos, menos da metade dos jogos, assim, de média, dá um 0,4 gols por jogo que a gente toma. E olha essas marcas, cara, me fala quem que tem isso aí. O único time da Série A invicto desde que o Milito chegou. Líder do seu grupo na Libertadores. Líder geral também da Libertadores. Em vantagem na Copa do Brasil, porque a gente já ganhou o primeiro jogo contra o Esporte. E campeão mineiro. Tem jeito da gente ter tido um melhor começo de ano? De jeito nenhum. Sabe por quê? Com o Filipão, parece que ele não ouvia a torcida. Era aquela arrogância também na entrevista. Sempre quando alguém... A primeira vitória do Galo no ano, inclusive, foi a demissão dele. É, exatamente. Acho que foi o primeiro título do Galo no ano, foi a demissão do Filipão, né? Por causa que era sempre aquela arrogância. Algum repórter fazia alguma pergunta que a gente, torcedor, queria saber a resposta, por causa que não tinha resposta pra aquilo. Aí o Filipão sempre dava uma má resposta, inventava alguma coisa e tudo. Sempre aquelas respostas curtas e ignorantes. O Milito, até na entrevista da coletiva de imprensa do Milito, ou ele é um cara super atencioso, responde... A coletiva do Filipão durava... O Filipão, parece que fez algum pedido lá pros assessores do Galo, pra entrevista pós-jogo durar ali no máximo, estourando 20 minutos. Com o Milito, não. Com o Milito tem entrevista dele que dura 40 minutos. É um cara que gosta realmente de dar satisfação pra torcida, um cara que gosta de falar, gosta de falar o seu estilo de jogo. Então, nada reclamado, Milito. Cara, e o pessoal de dentro do Galo elogia ele, que fala que a gente vai se surpreender não só com o futebol, que ele vai fazer o Galo jogar, mas com a pessoa que ele é. E a gente tá vendo isso. Teve umas imagens muito legais dos filhos dele, acompanhando o jogo lá dentro da Arena MRV. E quando o Galo entra em sintonia com a família, aí você esquece. Você vê isso no exemplo do Arana, que tem uma sintonia muito grande com o elenco. O próprio Rodrigo Caetano, que saiu do Galo recentemente. A família dele era totalmente ligada ao Galo, recebia carinho do torcedor. O Hulk, principalmente. Então, quando o jogador consegue entrar em sintonia com o time, com a torcida, o time do Galo é um time que abraça, é um time que vai acolher esse tipo de cidadão de bem. Mas, pô, aí você chega com o Filipão, com o Sampaoli folgado, aí é difícil mesmo, cara. Isso aí não combina com o Galo. Não combina com o Galo. Pode combinar aí com o Flamengo, pode combinar com o Cruzeiro, que são times soberbos, são times que jogam sem paixão, jogam sem amor, jogam pelo dinheiro, por coisa e tal. Isso não tem nada a ver com o Galo. Aqui é isso daí. Tem gente de qualidade que sabe respeitar onde está. E a gente precisa desse tipo de jogador, treinador e funcionário. Exato. Que, infelizmente, tem jogadores, tem atletas, tem treinadores, tem diretores de futebol que querem se achar maior do que o clube, maior do que a entidade. Mas não são. Ninguém é maior do que isso aqui. Ninguém é maior, assim, do que qualquer outro escudo de qualquer outro time do país. Ninguém é maior do que isso. Então, quando você vai para algum time e tudo, o mínimo que você tem que ter é o respeito. Tanto pela torcida, tanto pela entidade. Tanto pela torcida, tanto pela entidade. Tanto pela torcida, tanto pela entidade. Obrigado.